O que é a Cidade Inteligente? Vou-vos falar de cidades inteligentes. São cidades que dão tecnologia para melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes e dos seus visitantes. Para isso foram definidos seis perfis de utilização. Vida, ambiente, mobilidade, governo, economia e pessoas. Bom dia, tudo bem? Tudo bem? O perfil das pessoas pretende potenciar o capital social e humano, estimular a criatividade e ensinar hábitos de aprendizagem ao longo da vida. Espaços como este, fazedores, são de primordial importância. O perfil do governo é acerca da qualidade dos serviços públicos, transparência nas decisões e a participação do cidadão nas decisões, como, por exemplo, através de orçamentos participativos. O perfil da mobilidade preocupa-se com o acesso de cidadãos com cidades especiais, com ligações internacionais, com a sustentabilidade da rede de transportes e com a ligação de dados que permite, por exemplo, ao Jorge estar a comprar bilhetes para o espetáculo de logo à noite. Ah, ainda há a questão da mobilidade suave, que se preocupa com a utilização de meios não poderosos. Depois temos o perfil da qualidade de vida. O perfil da vida é acerca das instalações culturais, de ensino e de saúde, bem-estar económico, qualidade das habitações e também atratividade turística. Um assunto sempre relevante na nossa sociedade é a economia. Este perfil preocupa-se com o empreendedorismo e a inovação e com a internacionalização das empresas. Incubadoras de empresas como esta têm um papel muito relevante neste perfil. No fundo, o objetivo é melhorar a vida nas cidades. Considerando que o QI é um indicador da inteligência das pessoas e que as cidades têm os seus indicadores, podemos dizer que as cidades já têm um QI e que estão cada vez mais inteligentes. Não acha, Jorge? Não acha, Jorge? Não acha, Jorge? Não acha, Jorge? Não acha, Jorge?